Olá, 15 de março de 2005 é considerado pelos analistas políticos como uma data histórica para a democracia brasileira. Mais de 2 milhões de brasileiros foram às ruas em protesto contra a classe política e o governo federal. Aqui no Senado Federal, desde o dia 16 de março, esse é um assunto que tem gerado debates, reflexões e aqui no argumento uma série de entrevista para ouvirmos dos senadores uma análise desse momento histórico pelo qual o Brasil passa. Agora conversa conosco o senador Teomário Mota. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A pergunta é mais ou menos essa introdução. Como é que o senhor está vendo esse momento? Como é que fica o papel do Congresso? Como é que ficam as relações com o Palácio do Planalto? Então, deixa eu te dizer. Eu acho que essas manifestações, elas são legítimas e são democráticas. E necessárias, às vezes. Só pode ter o cuidado aí de não detubar a ordem, a ordem pública. Você tem que fazer as manifestações, o povo como fez na rua. De forma mordeiro, responsável, as famílias. Mas as grandes mudanças que o Brasil teve foram exatamente com o povo na rua. Foi assim que você restabeleceu a democracia, restabeleceu o voto direto para presidente, governador, prefeito, enfim. Então, toda vez que o povo vai na rua, ele realmente mostra a sua grande insatisfação. Eu acho que a maior força é quando as pessoas se unem e gritam essa dor. E isso a gente viu agora no dia 15. Eu acho que está bem focado o que a população não quer. A população não quer mais e não aceita mais a impunidade, é a corrupção, é a coisa pública sendo aí utilizada para bancar grupos políticos que hoje dominam a política do Estado do Brasil. Então, o Congresso acho que tem que, nesse momento, pegar a carona, a carona das pessoas e responder. Porque o que é o Congresso? O Congresso é a casa que representa o povo. O Congresso é a casa que modifica os códigos, modifica as leis para facilitar a vida das pessoas. O Congresso é a casa que, ao votar as leis orçamentárias e votar algumas leis, ele determina o Executivo, o que o Executivo tem que fazer e o Congresso, por sua vez, fiscalizar isso. Quando eu falo Congresso, eu estou me referindo à Câmara Federal e ao Senado. Então, acho que é a hora de unificar e fazer forças em conjunto para a gente fazer uma verdadeira transformação nesse país. O país precisa se passar por uma reforma profunda, mas essa reforma profunda, ela vem da reforma ética e moral. A hora que o Brasil, essa é a minha maior reforma que o Brasil precisa. Uma reforma ética, uma reforma moral e, consequentemente, as outras reformas com uma reforma política. Nós não podemos estar aqui, tanto no Senado, nem na Câmara Federal, estar fazendo pequenas modificações, pequenos arranjos para estar dando aí uma satisfação paliativa à população. Isso que é uma mudança contundente, onde um cidadão pobre, o filho de uma empregada doméstica, um cidadão que pega o ônibus, ele possa, um líder comunitário, ele possa chegar a ser senador, ele possa chegar a ser deputado. Porque hoje, olha, qual é as coisas que mais atrapalham hoje, por exemplo, o processo e que mais envolve a política na corrupção? É o financiamento privado. Tem que acabar com o financiamento privado. Tem que acabar. Tem que acabar. É o financiamento privado ou empresarial? Empresarial. Empresarial. Eu falo do financiamento jurídico, não é o físico. O financiamento físico é uma quantidade tão pequena. É necessário acabar. Com isso, você já vai diminuir aí uma diferença, digamos assim, entre alguns candidatos. É importante isso. Também eu vejo... Desculpa interromper o senhor, mas para a gente terminar esse item. Financiamento privado, não empresarial. Mas e custo de campanha? Custo de campanha também não ajuda a limitar... Então, na hora que você limitar o financiamento... A democratizar a chance dos candidatos. A hora que você delimitar o financiamento, você excluir o financiamento de empresas, porque hoje até os financiamentos legítimos, a empresa fica com medo. Ela fica com medo de financiar. Porque amanhã ela está envolvida, o nome dela está envolvido e tal. Então, vai precisar fazer uma forma transparente e criar um teto, sim. Na hora que você criar o teto, você dá aí a igualdade. Você democratiza mais o processo. Você oportuniza mais as pessoas. Porque se você tem um trabalho, se você já é um parlamentar, tem um bom trabalho, a população reconhece. Se você não tem, olha, pega sua maninha e vai embora para a sua casa. Certo. O que mais seria importante fazer na reforma política? Então, na reforma política, eu acho que a questão do financiamento é prioritário. Tem que acabar com a reeleição. A gente viu aí, já cumpriu com o seu papel, mas a reeleição não tem sido de grande importância para o Brasil. Ela tem deixado muito a desejar. Normalmente, a gente tem visto que, num segundo mandato, principalmente do Executivo, a gente tem notado aí que as pessoas, os governantes, eles já não fazem uma boa administração como fizeram a primeira. Ela vem, normalmente, acompanhada de fraude, de corrupção, de uma série de relaxamento que não são necessárias. Então, é muito salutar que você realmente faça aí uma eleição que não tenha mais a reeleição, que acabe a reeleição e que aí faça uma unificação. É preciso também acabar com essas eleições a cada dois anos. É preciso você unificar. É, mas elas são separadas porque as municipais acontecem num calendário diferente. E o argumento é que isso dá maior foco para o eleitor às questões municipais no seu debate. O senhor acha que isso é... Olha, eu discordo disso. É mesmo? Eu discordo plenamente disso, porque o eleitor, ele prioriza. Ele sabe priorizar. É por isso que tem segundo turno. O eleitor sabe priorizar. No primeiro momento, o eleitor, ele vota com aquilo que o candidato está mais próximo dele. No caso, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, aí os senadores e o presidente da república. Então, ele é só fazer um trabalho conjunto e outra coisa. Isso aí acaba, esse ping-pong, esse pular. Você vê, a cada dois anos são as mesmas figuras carimbadas, né? As mesmas figuras. Uma hora ele é governador, outra hora ele é senador, outra... Como se a coisa pública fosse realmente um meio de vida. Política só é boa se ela servir à sociedade. Você não pode se servir da política. A política tem que servir à sociedade. Então, é preciso realmente vir a... Ter a penalização disso. E ontem, a presidenta... Eu acredito na recuperação da presidenta, porque ela é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de boa fé. E ela não governa sozinho. É preciso a sociedade abrir os olhos para isso. A presidenta não está governando sozinho. Ela ganhou a eleição com um grupo político. E é com esse grupo político que ela governa. Hoje, o Congresso é dominado pelo PMDB. Quem... O presidente da Câmara Federal é do PMDB. O presidente do Senado é do PMDB. Os vice são do PMDB. O vice-presidente da república é do PMDB. Então, a responsabilidade pelos sucessos e pelos fracassos são todos os partidos da base. Mas, principalmente, o PMDB e o PT e os demais, como o PDT, que é o meu partido. Agora, senador, pelo que eu entendi do início da nossa conversa, o senhor acha que a população está carecendo de ações concretas. Sobretudo. De ações concretas. O que poderia ser feito de concreto com relação à corrupção? Nós vimos que veio um pacote do Palácio do Planalto para cá. Mas, a gente vê também uma quantia muito grande de dinheiro desviado. Até bloqueado em contas do exterior. Haveria uma forma do Congresso produzir alguma lei, série de leis, que pudesse repatriar com celeridade esse dinheiro? Isso seria uma ação que ajudaria a acalmar a sociedade? Sobretudo, as pessoas que estão com os nomes envolvidos nessas corrupções, deveriam ter a dignidade, a brasilidade de se afastar desses carros. Isso é o primeiro passo. A raposa não pode cuidar das galinhas. Então, você tem que se afastar. Não quer dizer que quem está aqui denunciado é verdadeiramente real. Não. Ele tem todo o direito e amplo direito de defesa, mas os cargos importantes de direção têm que ser ocupados por pessoas que estão com verdadeiras lisuras. Esse é o primeiro passo. Então, o Congresso, para ter autoridade para estar impondo alguma coisa na sociedade, a primeira coisa tem que estar com lisura. E essa lisura passa por pessoas que não estão envolvidas em denúncias de corrupção. Essa seria uma medida concreta? Essa era a primeira medida séria, responsável com o Brasil, com a democracia, com o povo brasileiro. Tinha que acontecer isso. A partir daí, nós vamos adotar as medidas que são realmente punitivas. E as medidas que o governo, o executivo está encaminhando para essa casa, elas são muito boas. Gostei de todas elas. Pode ser aprimoradas. É preciso ouvir mais a sociedade, principalmente a sociedade jurídica, a IAOB, a CNB. Então, toda a sociedade organizada que tem compromisso com a honestidade, com a seriedade do processo. Então, a partir daí, se faz um pacote bem maior para evitar essa coisa tão danosa à sociedade brasileira, tão danosa à coisa pública, que é a corrupção. É uma ferrugem que destrói o sonho, a esperança das pessoas. Então, nós precisamos cortar isso na raiz. O Brasil precisa passar por esse processo de moralidade. E eu acho que agora o Congresso tem essa oportunidade, principalmente o Senado. Com a cabeça tranquila, sem esse desencontro. Eu acho que buscando entendimento de forma pacífica, mais contundente, séria, com pegadas fortes, para a gente fazer a mudança e a transformação que o povo grita na rua. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Hormann, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800-612211, ligação gratuita. Agora, para rever essa entrevista, as outras da série sobre esse momento político que passamos, os outros programas da TV Senado, você acessa senado.leg.br.tv. Até a próxima.